Depois de ter decidido deixar o futuro dos atletas russos em relação à sua participação nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que arrancou no próximo dia 5, nas mãos das federações de cada modalidade, não banindo a Rússia enquanto seleção, o Comitê Olímpico Internacional voltou atrás e tomou uma nova decisão. A participação dos atletas será decidida caso a caso, o que já era na decisão anterior, mas por um painel, como lhe chama a organização, composto por três pessoas, uma decisão que terá de ser tomada antes do início dos Jogos. Vai depender claramente de cada atleta, a título individual, eles não serão afastados todos, digamos de uma rajada só, e a decisão terá de ser tomada numa semana, quero dizer durante a próxima semana. A saga da participação russa nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro começou a largos meses e prende-se com doping. A seleção russa esteve para ser afastada depois da divulgação do relatório McLaren, que atestava a existência de doping entre muitos dos atletas russos, sob protesto do país. O Comitê Olímpico decidiu há poucos dias não fazê-lo e deixar a decisão nas mãos das federações, que excluíram já dezenas de atletas de várias modalidades. Com a nova decisão fica por esclarecer o que acontece aos atletas já banidos pelas federações.